Música Estamos de volta com mais um One de Digimon World 3 Estamos chegando aqui no Main Lab Que é a entrada da cidade de Açúcar E o que acontece aqui Tem que ver se a gente conta o pessoal No último episódio No último episódio eu vim Lá da cidade Lá do servidor de Amaterasu na verdade Eu não consegui parar o lançamento do Juggernaut Isso foi muito triste E agora Bem, antes tinha bastante Estava acontecendo uma doideira aqui na cidade de Açúcar Mas parece que está tudo certo agora Tá, está todo mundo esperando por mim Eu vou dar com Lisa aqui Mas, geral Hum Lisa Ah lá, conseguiu o Juggernaut É, realmente parece isso É, realmente parece isso Percebeu isso e falou pra gente Nós podemos falar os movimentos do A ao A Pelo esse computador Descobri no caso, né E agora, o que a gente faz? O Juggernaut é muito poderoso É a arma mais poderosa do mundo É por isso que aquilo foi selada Pra nunca ser usada de maneira errada Será que a gente não pode parar isso de alguma maneira? Hum, deixa eu pensar Ok, é... Nós devemos ir perguntar a ela Hã? Ela? Quê? Kate, Nick, vocês ficam aqui com o Ted Ok, vamos lá, Mediocre Vamos lá Ah, deve ir na prisão lá Que eu acho que a Gamemaster está lá, né É, isso Isso Lisa, você está falando da Gamemaster? Isso aí, você entendeu Ela é a única pessoa que nós podemos alcançar, certo? O que você quer comigo? Eu não tenho intenções nenhuma em ajudar vocês Ah, sério? Hum, eu estava indo desistir de você O que você está falando, Lisa? Ele já tem o Juggernaut, então não tem nada que a gente possa fazer E eu não quero morrer ainda O que? Nós lutamos até aqui Eu não quero Eu nunca vou desistir Mediocre Você é apenas uma criança Mas você vai apenas ver na sua vida Você é mais esperto do que parece Eu acho que terei que mudar minha mente Mudar de ideia Sim, Juggernaut pertence ao Aua Apenas o presidente da cidade de Amaterasu pode pará-la Sério? Hum, você ouviu isso, Mediocre? Sim É exatamente o que você tinha dito Ah, o que eu disse? Isso era um segredo Eu sou tão idiota Eles dizem Primeiro, enganhe seus aliados antes de um inimigo Então, como foi minha atuação? Ei, parem de perder tempo vocês dois Venmon foi transferido até o Juggernaut O que aconteceu? Sério? Cutscene do inferno agora Oh caramba É, mano, isso aí é um rolê meio difícil de uma criança Onde eu vim online Resolver, né, mano? Caramba Virou um Megazord Fodeu Fodeu pra caralho Fodeu muita coisa Mano É, contra esse bichão aí fica difícil, né? Caraca E voa ainda? Além de tudo, ele voa Ele voa Então, Destromon já deve ter nascido O que é esse Destromon? É um Digimon nascido É, fundindo o Vimon e o Juggernaut Destromon é o Digimon mais forte Nenhuma arma pode vencê-lo Nós não temos tempo a perder Vamos ir até o presidente Magami e parar o Destromon Sim, madame Mas a pergunta que não quer calar é Como vamos entrar na cidade de Amaterasu? Aqui é a base dos AOA Então a segurança deve estar bem apertada Isso é verdade A gente tem que conseguir a ajuda de alguém Isso é impossível Todo mundo virou o Unikimon Digo Calma aí, né? Pera lá Olha ao seu redor Hum, ajuda Ah, já sei Quem estava falando de algo sobre Já sei Eu vou no Servidor de Amaterasu de novo Para procurar Por quê? Muito obrigado Estamos contando com você É, acho que ele está falando do Grupo Rebelde, né? Que É, reuniu o pessoal para conseguir Partir para cima desse desgraçado em grupo E tentar tomar a cidade de Amaterasu Tampar o Lina na porrada Depois provavelmente ir para o Norte Sector Do Amaterasu E dali finalizar o jogo Acho que é basicamente assim No arraso é isso, sabe? Mas nós já temos Muita coisa a fazer Ainda tem que chegar Ih, vou ter que ir para o Amaterasu Depois vou ter que atravessar o Oceano ainda Tem muita coisa para acontecer ainda Então, agora eu tenho que ir rumar Em direção ao Servidor Amaterasu Mas eu sinceramente Não lembro muito bem como não Eu, ou Não, estou ligado Estou ligado Lembrei de uma parada É Só que vou ter que atravessar o mar de novo Lá para o Lá para o Setor Leste Leste? Leste Ih, acabei de aprender a técnica Thunderfield Leste Ou seja, eu faço um campo elétrico Ao redor da batalha E todos os golpes elétricos Ficam mais poderosos É tipo o Sunnydale Ou Rain Do Pokémon Submergi Não, submergi não Emergi Vamos subir a escadinha É Eu não vou gastar meus pontos naquele maluco não Tá louco Eu quero Eu quero botar ponto Quando estiver lá no Legendary Jim Do 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 servidor Amaterasu Lá quebrado Eu acredito Que é em algum buraco daqui Se não me engano Aquele ali de cima Que vai me fazer sair no No Amaterasu Não importa onde eu sair Eu quero sair aqui perto Mas Espera aí Que eu vou montar pra ele Não, esse aqui é o North Sector É o mesmo lugar que eu tinha vindo Foi por aqui que eu tinha vindo Pode crer Ah, eu vou tentar esse aqui É, o foda é que não tem nada pra perguntar, né Ninguém, no caso Opa, finalmente alguém Ah, é aqui mesmo Tomara que apareça por aqui A desgraça da saída Mano, esse não tem direcionamento nenhum Mano Você tá Vai existindo Se Deus quiser Tu acha um canto E tu sai Odeio Odeio muito esse lugar É É Devo sem saída Puta que pariu Bem, eu vou rezar pro outro canto Se é ao Norte, né Opa, opa É ao Norte mesmo Ao Norte, mais ou menos Ao Leste Ah, e sai no mesmo buraco Opa, tem um itemzinho ali Life disc Muito bom Hum, que delícia Um lugar maravilhoso Dá uma descansadinha Na real Eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque eu também vou dar uma treinada Que eu preciso Pô, tá ficando muito complicado Eu progredir no jogo E eu quero no próximo episódio Liberar Todas as evoluções do level 40 Tá todo mundo com mega evolução Isso que eu quero pro próximo episódio Mas eu quero liberar no episódio Então deixar todo mundo no level 39 Depois de treinar um pouquinho mais Aí vai liberando com o tempo Então eu vou finalizar esse episódio por aqui Até o próximo episódio É nóis